Quando a gente fala em dieta, o nosso cérebro já lê assim, dieta tem começo, meio e fim. E aí ele vai se preparando para o fim do regime. E assim, o fundamental é a gente compreender o que está acontecendo com o nosso corpo. Então, a gente precisa escolher nossos alimentos. Nós temos que ter o entendimento do que nos faz bem e do que nos faz mal. E aí, a partir daí, a gente faz as nossas escolhas. Assim, sem neura de contar calorias, de contar pontos, né? Porque as calorias de um veneno pode ser a mesma quantidade de calorias de um alimento extremamente nutritivo. Então, o que vai acontecer? Simplesmente, se tu escolher o veneno, tu vai estar agredindo o teu corpo, vai dar calorias vazias para ele. E o corpo lá que está precisando de alguns nutrientes vai cada vez te dando mais fome, mais fome, mais fome. Além de tudo, são alimentos que são, muitos deles são viciantes. Esses alimentos processados, eles colocam substâncias que são viciantes, além de tudo, são nocivas. O glutamato monossódico, por exemplo, é uma substância altamente cancerígena, mas que é colocada para realçar o sabor. O sabor fica mais docinho, mais gostoso, mais saboroso, mas simplesmente está detonando com a tua saúde. Simples assim. Então, gurias, as dietas não funcionavam assim, porque quando eu ia no nutricionista, eu disse, ah, não, eu adorava uma cervejinha, né? Eu disse, olha, coloca essa cervejinha na minha dieta, tá? E ela colocava, sabe o que que acontecia? Dava tudo errado, né? Nada. Eu até emagrecia, mas depois engordava de novo. Por quê? Porque uma cervejinha é um pão líquido, né? E que não tem nutriente nenhum. Era saborosa, eu gostava muito, né? Mas simplesmente estava detonando com a minha saúde. Então, entre a cervejinha e entre a minha saúde, eu sou muito mais eu.